E a cantora Vanilda Bordieri vem com novidades aí, viu, queridos? Ela que está lá na Europa, está fazendo o DVD dela e ela vem com grandes novidades. Está muito feliz aí com a capa do seu DVD, com a realização de um grande trabalho que está por vir. Ela que está se candidatando à vereadora aqui do Estado de São Paulo. Vai falar um pouquinho do trabalho dela, de como que ela está montando o trabalho dela lá na Europa. Vamos ouvir ela aí, queridos. Povo de Deus, povo abençoado, povo lindo do meu Instagram, vocês que têm me acompanhado. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês agora aí no Brasil, 10h22 da manhã. Aqui já são 14h22, estamos finalizando os nossos trabalhos hoje aqui na Europa. Estamos gravando hoje três clipes maravilhosos. Além do DVD, gente, do Curada Seca, vocês vão ainda conferir outro trabalho maravilhoso. Eu estou cheia de trabalho para lançar, segurei algumas coisas. No meio dessa correria, lançando Curada Seca, eu postei a capa que eu amei. Amei essa capa. Eu amo esse louvor, eu amo esse trabalho. Todo trabalho nós temos marcas boas e negativas, positivas e negativas, boas e ruins em todos os trabalhos que nós fazemos. Porque o que são as marcas ruins são aquelas que você vai olhar e vai dizer assim, eu não quero cometer esse erro nunca mais, não quero cometer esse erro novamente. E assim você vai consertando aquilo que você tira de ruim das coisas. Mas aquilo que é bom é aquilo que faz você dizer assim, valeu a pena, graças a Deus. Não que pelas negativas não tenha valido a pena, as negativas serviram de experiência. E esse DVD, muita gente me perguntou, muita gente falou assim para mim, Panilda, por que seu DVD não sai? Foi uma opção minha, não foi um atraso. Ai, atrasou por causa disso, por causa daquilo. Eu queria lançar perto do meu aniversário de 51. Panilda, você não tem problema com a idade não, porque a Bíblia diz que a gente precisa aprender a contar os nossos dias. E quem não sabe contar a sua idade ou esconde a sua idade, não está indo, né gente? Então eu estou fazendo 51, não viverei mais 50 anos, não viverei isso daí. A lógica da vida, por mais que eu tenha saúde, por mais que não, não adianta. Porque para uma pessoa hoje viver Jesus amado, mais 50, não. Eu quero passar por essa vida, aproveitar os últimos anos que me restam, os últimos dias. Falo últimos assim, os próximos anos que eu terei, né? Os próximos anos. E o meu DVD, eu vim falando para vocês que eu queria lançar em setembro e realmente vai ser em setembro. Dia 6, porque dia 7 de setembro é o meu aniversário. Então eu fiz do jeito que eu gostaria de ter feito mesmo o meu DVD. Estou assim, eu estou no meio de uma campanha em Sorocaba, Sorocaba para a vereadora. E aí meio que misturou um pouco campanha com o lançamento do DVD. Mas eu sei que vocês vão saber separar tudo isso. Eu tenho recebido muitas bênçãos através do meu ministério, de mensagens de pessoas. E está um mix de emoção, gente. Deixa eu contar para vocês. Tem gente que vem e fala assim, Deus não te chamou para a política. Outro vem, continua cantando. Então é um monte de coisa, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Manilda, você tem vontade de ser vereadora? Você gostaria, gostaria de ser vereadora? Porque eu sei que tem coisas que só vamos resolver politicamente. Eu falo isso aqui direto, não é só em época de campanha. Ontem um moço deixou uma mensagem para mim. A cantora só aparece de 4 em 4 anos. Não é a cantora, é qualquer político. Por quê? Se eu não sou vereadora, eu já faço um trabalho. E não dá para você fazer um trabalho fora da política que seja direcionado para o público em geral. Eu faço meus trabalhos fechados, mas tem coisa que eu preciso ter autonomia política para fazer. Outra coisa. Os irmãos de Sorocaba, eles acham que eu não paro em Sorocaba porque eu não gosto de Sorocaba. É porque eu tenho o meu trabalho que é fora de Sorocaba. Agora, sendo vereadora, eu terei que me comprometer com a cidade de Sorocaba. Até porque existe uma agenda a ser cumprida que eu não posso sair de qualquer jeito, né gente? Não tem como você ter um compromisso, ser vereadora e ficar fazendo as agendas que eu faço. Claro que não. Mas também não atrapalhem nada. Eu vejo tantas pessoas que têm ministério, cuidam da sua carreira política. Não são todos. As pessoas falam assim, ah irmão, você vai se corromper. Eu até respondi esses dias, Judas andava com Jesus, andava com Jesus e se corrompeu. Então não é o lugar onde você está. É a sua posição diante de Deus. Primeiro, é mais ou menos isso. Se eu for uma vereadora, eu sei que serei uma ótima vereadora. Mas se essa não for a vontade de Deus, continuarei cantando, fazendo o que eu faço. Mas eu gostaria muito de parar um pouco na minha cidade. Fazer algo pela minha cidade, né? E eu tenho muitos projetos que eu penso. Só que a pessoa fala, por que você não está falando dos seus projetos? Por quê? Eu falo coisas aqui de ministério. Quando eu vou ver, vai outra pessoa na minha frente. E faz aquilo que eu pensava em fazer. Ainda fica brava comigo falando que eu copiei o que aquela pessoa tinha feito. Existe isso na igreja? Existe. E isso acaba ficando chato. Então se eu for vereadora, eu tenho muita coisa que eu posso fazer. Sei que serei capaz, né? Porque a gente sabe da capacidade que a gente tem pra fazer alguma coisa. Então, tá na mão de Deus. Primeiro lugar, tá uma mistura entre política e lançamento do DVD. Mas você que não é de Sorocaba, eu quero que você me ajude orando, compartilhando. E Deus é fiel. Ele vai fazer a vontade dele. E agora, gente, né? E agora? Esse DVD Curada Seco. Vou colocar depois pra vocês um pedacinho já do couro. Eu simplesmente amo esse louvor. Porque eu já me vi sonhando com oportunidades que eu achava que me cabia. Já sonhei com oportunidades que eu falava... Meu Deus, se eu estivesse lá, Senhor, ia ser tão diferente pra mim. Ai, meu Pai, se alguém me colocasse, se alguém me indicasse, se alguém falasse, se alguém me mandasse... Porque não tem a ver com o sucesso, alguns sonhos que a gente tem. Tem a ver em querer estar junto com todo mundo. Em querer também participar do que as pessoas estão participando. E nem sempre é a forma que Deus quer nos usar. Nem sempre é o que Deus quer pra nós. E isso serve pra gente em todos os sentidos da nossa vida. Eu quero ser vereadora, mas será que Deus quer isso pra mim? Eu quero viajar pra tal lugar, mas será que é isso que Deus quer pra mim? Eu quero. E o Senhor respeita a nossa vontade. Agora, o legal é quando a nossa vontade está linkada à vontade de Deus. Quando Jesus chega para aquele paralítico, à beira do tanque de Betesda, Jesus chega lá e fala assim, você quer ficar curado? Ele fala, não tem quem me jogue. Jesus falou assim, você quer ficar curado? Eu posso te ajudar. Então, juntou a vontade do paralítico, que ele queria ser curado. E a vontade de Jesus de fazer o milagre. Então, quando a vontade de Deus e a sua vontade se entrelaçam, a coisa vai pra frente. A coisa dá muito mais certo. Mas o Senhor deixa a gente ter vontades. Ele deixa a gente sonhar. Ele deixa a gente querer. Futuramente, Ele fala, olha, porque não aconteceu. Há um tempo determinado pra todas as coisas. Eu já me candidatei três vezes. Duas vezes pra vereadora e uma vez pra deputado federal. Deputado federal, eu tive quase 20 mil votos, gastando, meu Deus, uma bicharia em vista do que todo mundo tinha. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha equipe. Eu não tinha condições, eu não tinha sabedoria. A primeira vez eu não tinha material. E essa última vez que passou, o prefeito destinou uma verba para a minha campanha. Mas diferente do que todo mundo pensou, que eu ia pegar o dinheiro pra mim, eu verdadeiramente paguei uma equipe. Quando você paga equipe, pra equipe trabalhar, você sonha que vai dar tudo certo. E às vezes não dá certo. Fui cantar em todas as igrejas que eu podia em Sorocaba. Só que eu chegava em igreja que já tinham candidatos. E os pastores queriam me levar como cantora. Eu ia, cantava. Quando eu saía, eu descobri que falavam assim, irmãos, uma vanilda veio aqui, mas o nosso candidato é fulano de tal. E eu entendi que nessa época de campanha, eu quero que você preste muita atenção. Eu não quero ir cantar nas igrejas de Sorocaba. Eu não quero ir. Foi uma decisão minha. Eu não vou aparecer nas igrejas, porque eu passo quatro anos viajando, indo pra fora. Quando tem oportunidade, vou em alguma congregação, mas eu sei que eu não paro em Sorocaba. Ah, mas você tem que aparecer, porque quem não é visto não é lembrado. Quando Deus quer, quem não é visto é lembrado até por reis. Quando Deus quer, Deus faz pessoas perder o sono e lembrar de você. Então eu coloquei no meu coração, Senhor, vou distribuir o meu número, vou fazer a minha campanha mediante as forças que eu tenho, vou apoiar o meu prefeito, porque eu sei que ele vai ganhar. Tô apoiando o Manga. E eu coloquei a minha vida na disposição. Embora a política tenha uma imagem do que tá acontecendo no Brasil inteiro, mudaram até o hino nacional, gente. É uma pouca vergonha o que o PT tá fazendo. Mudaram até o hino nacional, colocando o hino em linguagem neutra. Eu sou de direita, sou conservadora. E o que eu mais ouço é, como é que você é conservadora? Como é que você vai brigar pela família tradicional? Se a sua família é uma família acabada? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou continuar falando da família, porque eu sei o que causa uma família desestruturada. O mal que causa. Então se eu puder, vou lutar. Porém, não me esquecerei das mães que criam seus filhos sozinhas. Porque eu sei o que é trabalhar pra colocar leite dentro de casa. Se vocês não sabem, queridos, eu sei o que é trabalhar pra trazer leite, pra pagar despesa de casa. Eu sei o que é isso. Eu sei a dificuldade que uma mãe enfrenta. E eu posso ajudar muitas mulheres fazendo projetos, concursos profissionalizantes, ensinando mais sobre a reciclagem artística. Que eu fiz a Vila. A Vila é um espaço de reciclagem artística maravilhosa. E tem muitas mulheres que têm dons e às vezes não têm uma oportunidade pra mostrar o seu trabalho. Projetos que incluam mais as mães solos, as mulheres que sofrem qualquer tipo de abuso psicológico, físico, abuso sexual, abuso no emprego, seja lá o que for, abuso religioso que tem também, infelizmente. Então, eu tô dentro de uma mistura de lançamento do meu DVD que é o que eu amo fazer, que é o que eu vou fazer o resto da minha vida. Acontece o que aconteceu na minha vida. Eu nasci pra adorar a Deus. Eu nasci pra exaltar o nome do Senhor Jesus independente de onde eu estiver. Até porque estar vereadora é uma coisa. Ser cantora, totalmente contrário. Pastor Elisângela Dias, te amo muito. Um grande beijo. Um grande beijo pra você. Ela também tem um projeto maravilhoso com mulheres. E eu sei, amados, o que eu faço fora de cargos. Eu sei o que eu faço fora de ser uma cantora. Cada um vai fazendo o seu trabalho. E é por isso que o Senhor é aquele que sonda as intenções. O Senhor sonda os corações. Fiz um propósito comigo. Vou repetir cada live que eu fizer. Eu não pretendo vir aqui e ficar falando mal de A, de B, de C pra fazer com que você vote o inteiro. E é muita coisa pra falar, principalmente na minha vila, que tem vereador eleito. Minha vila tem vereador, mas a minha vila ficou espremida no meio de tantas vilas que cresceram, que progrediram. E a minha vila é uma vila de periferia que eu já moro há mais de 16 anos, que é a Vila Helena. E eu amo a Vila Helena. Muita gente falou, por que você não investe em outro lugar? Eu investi a minha vida inteira na Vila Helena. Eu amo a Vila Helena. Mas tem coisa que eu não consigo ajudar. A minha vila ficou espremida entre vilas que estão crescendo. E ela não teve nada de projeto. E na hora de buscar os votos, eles vão lá na minha vila. Fico triste, porque eu poderia ajudar muito mais. o lugar onde eu moro, ajudar as pessoas que moram mais perto de mim, que talvez não tenham conhecimento do que eu possa ser pra cidade de Sorocaba. E o que eu já fui, o que eu sou como cantora na vida de muitas pessoas, independente da minha vida pessoal, das coisas que não deram certo na minha vida, que eu lamento, que algumas pessoas talvez se escandalizaram por coisas que eu sofri sem buscar, sem querer. Mas eu glorifico a Deus, porque o resultado do meu trabalho foi muito mais positivo na vida das pessoas. Eu ouço tanto testemunho. Eu tô aqui fazendo um projeto de gravação do Coral da Europa, que já gravamos cinco. E eu choro todas as vezes, porque tem uma irmã que tem um testemunho pra contar que a filha foi curada, que ela foi curada, que tava em depressão, que o marido tinha ido embora, que tinha sido traída, que tinha passado por provas, e que foi curada através de um louvor meu. Eu tenho que glorificar a Deus. Eu não posso deixar as minhas forças enfraquecidas pelo que as pessoas querem falar sobre mim. Então eu quero deixar pra você esse louvor curado a seco. Talvez o que você queira não é o que Deus tem de melhor pra sua vida. E que o Senhor trabalhe no coração de cada pessoa. Dia 6 tá aí. E se ele me quiser também, meu coração tá aqui, meu coração quer. Se ele quiser também, e unir a minha vontade com a vontade dele, a vontade dele com a minha, serei vereadora em Sorocaba. Caso ele não queira, eu posso andar, posso gastar milhões, eu posso ficar o dia inteiro na rua, posso pegar na mão de todo mundo, eu posso gritar, eu posso ferver, eu posso fazer. Não vai acontecer. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa na outra campanha. Entregamos muito material. Não foi da vontade de Deus. E quando Deus quer, foi o que eu falei pra vocês. O Senhor faz as pessoas se lembrar de você. O Senhor faz o seu número chegar até as pessoas. Porque a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. O debate é necessário? É. E eu até gostaria que tivesse debate entre vereadores. Eu gostaria que tivesse debate. Porque muita gente fala, você não apresenta seus projetos, amado? Existe um regimento interno da Câmara Municipal, existe leis que você tem que, que você depende do voto de outros vereadores. Existem coisas que você depende do prefeito. Então não adianta eu vir aqui e ficar prometendo um monte de coisa. Entendeu? Eu tenho que chegar e mostrar o meu trabalho. Eu tenho que chegar e mostrar que eu tô com vontade de mudar muita coisa. E tem coisas que eu só vou conseguir através da política. Não adianta você vir aqui porque a política é podre, suja, todo mundo que entra se corrompe. Não adianta. Se você não tentar, se eu não tentar, o não eu já tenho. Se eu não tentar, não saberei o que eu poderei ser. O que eu serei pra minha cidade. Assim como Deus me tirou da minha cidade e me entregou às nações, quem sabe não é o tempo de Deus me devolver à minha cidade com a cabeça diferente, com novas ideias, com mais vontade. Entendeu? Com crescimento, com sabedoria. Eu sei que eu posso somar com a minha cidade. Então eu tô nessa mistura entre o lançamento do DVD e entre a minha campanha. Mas eu sei que eu posso distinguir as duas coisas. Você que é de Sorocaba, você pode me amar como cantora e pode votar em mim como vereadora. Você que não é de Sorocaba, pode orar por mim pra ser uma vereadora e pode ser edificada através dos meus louvores. Então eu deixo aqui, ó, essa mistura de desejo. Desejo de te abençoar espiritualmente e desejo de ser uma vereadora na cidade de Sorocaba. que seja feita a vontade de Deus, mas que a vontade dele seja absoluta. Porque a Bíblia diz que a gente tem que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele é maravilhoso. A vontade dele é perfeita, é agradável. Ele é maravilhoso. Eu tô hoje tão quebrantada, só não vou chorar porque eu tô maquiada pra um clipe. Mas assim, sabe? Hoje é o nosso último dia de trabalho, amanhã já tô voltando pro Brasil, indo pra novos desafios. Amanhã eu tô chegando em casa, arrumando as coisas. Dia 30 já tenho compromisso em Pindamonhangaba, dia 31 já tenho compromisso no Maranhão, dia 1º é no Maranhão, e ainda tenho um compromisso em Boa Vista. Então, eu vou depender do que Deus tem pra mim. Eu não vou conseguir fazer uma campanha como todos estão fazendo, porque esses compromissos eu já tinha feito, eu não tive como desmarcar. Eu não terei como correr com as pessoas que estão correndo todos os dias. e eu não terei como correr com as pessoas. Olá. Olá. Amém.